Porta de entrada da Catedral de São Pedro de Alcântara, Petrópolis. Oito metros de altura. Madeira de origem russa. Muito usada para fazer as naus caravelas no período do Descobrimento do Brasil. As embarcações de Cabral eram feitas com esse mesmo tipo de madeira. Madeira muito resistente ao tempo, principalmente à água do mar. Sabe que esse tipo de madeira embaixo d'água pode durar em média de 500 a 800 anos embaixo d'água. Hoje, o maior navio que existe no Brasil, chamado Cirne Branco, navio escória da Marinha Brasileira, é feito com esse tipo de madeira. O detalhe é que essa madeira aqui não vai ficar exposta somente à água. Há outros tipos de interpelhas também. Vai ficar exposta sol, chuva, vento. Aqui, com a passagem do tempo, ela não vem empenar, quando ela foi desenhada na Escola de Marinheiros de São Paulo, seguindo um desenho de um francês chamado Lidas Veiga, ele pediu que junto com a madeira colocasse as placas de metal, que pode deixar a madeira exposta ao tempo há mais de mil anos sem empenar. Juntando a madeira e o metal, cada uma porta pesa 2.400 kg. Não tem nenhum parafuso, nem um prego, era toda encaixada. Na Rússia, essa madeira é conhecida como Stjösköv, aqui no Brasil conhecida como Jaberana. Catedral de São Pedro de Alcântara. Se você ainda não é inscrito no canal, D. Abel Abai, Curiosidades de Petrópolis. Se inscreve, compartilha com os amigos, assina, ativa os sininhos de notificações e deixe seus comentários. A sua ajuda é muito importante para divulgar a história do Brasil e de Petrópolis. D. Abel Abai, Guia Imperial. D. Abai, Guia Imperial.